Boa tarde a todos, o Grêmio tem muita honra de apresentar hoje no mundo desportivo do Rio Grande o atleta Tiago Neves, uma grande trajetória no futebol brasileiro, jogador de seleção brasileira, jogador de grandes conquistas, e o Grêmio tem, nesta avaliação, a compra de um craque. Estamos aqui o recebendo, não apenas o Grêmio o quis, seus colegas o quiseram, mas também o Tiago nos quis. E acho que tudo isso faz muito sentido num momento como este. Portanto, Tiago, seja bem-vindo ao Grêmio. Muito obrigado por termos conseguido ajustar os nossos interesses, porque tu tem um ano muito feliz aqui conosco, estás chegando aqui com a tua família, a tua esposa também está aqui, e isso dá exatamente a dimensão de tudo aquilo que tu imagina na tua vida em Porto Alegre, no Grêmio e no Rio Grande do Sul. Tu que é sulista, do Paraná, mas o Rio Grande do Sul tem uma identidade profunda exatamente, porque os nossos estados são colonizados por paranaenses e por gaúchos, e isso faz muito sentido para todos nós quando a gente examina com quem estamos tratando. Seja bem-vindo, eu te passo aqui a tua camisa, a camisa 10 do Glorioso Tricolor. Obrigado. 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 Amém. Senta aí, tudo contigo agora. Forte mão. Forte mão. Forte mão. Seja bem-vindo. Deixa eu ir um pouco pra frente aqui. Vamos lá então. Tiago, bem-vindo a Porto Alegre. Garanto que é uma nova oportunidade pra ti se reencontrar no cenário do futebol brasileiro. Depois de tudo que a gente viu e ficou sabendo através de repercussão no Cruzeiro, queria que tu falasse sobre esse novo capítulo com a camiseta do Grêmio e se tudo o que aconteceu em 2019 ficou pra trás e a página virada. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer as palavras do presidente. Presidente, obrigado pela confiança. Espero corresponder dentro de campo toda a confiança que vocês estão depositando em mim. E sim, acho que 2009 foi um ano que pra mim marcou muito, porque não pela tragédia com o Cruzeiro, mas pra mim foi um ano muito ruim. Então, eu acho que tá sendo limpo, o Grêmio tá sendo um desafio pra mim muito grande. Mas venho confiante, querendo jogar e espero corresponder dentro de campo. Tô vendo que o torcedor também tá incentivando, mas acho que esse é um ano que eu quero ficar com poucas palavras e com muito futebol. Então, espero que isso possa acontecer. Thiago, bem-vindo a Porto Alegre também. Obrigado. Claro que essa repercussão toda aconteceu numa situação de clube, e tu estás chegando agora num clube que realmente tem uma situação bem mais tranquila, né? Principalmente de títulos nos últimos anos, uma administração muito bem feita. Essa também foi uma das escolhas que tu fez. Esse foi um dos pontos que te fez vir aqui pro Grêmio, tendo essa base toda de trabalho mais tranquila? Ah, sem dúvida. Até porque não é só pela base, mas pelo clube que é. É um clube que já vem conquistando títulos sempre. Todos os anos tá brigando por competições, aonde eu sonho em ganhar. Então, acho que o nosso time esse ano tá forte. Com jogadores de nome, jogadores bem rodados. Então, espero que dê liga. E também, óbvio, que pela confiança do presidente, como repito, que tá depositando em mim, do Renato. Acho que de todo mundo. Então, eu conheço a maioria dos jogadores. Então, isso também fez com que eu viesse pro Grêmio, até numa conversa com o Leandro Lima, que é o meu empresário. Nas especulações que tinham, na hora que o Grêmio mostrou interesse, eu pedi pra parar com tudo e focar só no Grêmio. Então, hoje eu agradeço o empenho do Leandro, do presidente, de todo mundo. E, mais uma vez, repito, espero corresponder toda essa confiança dentro do campo. Bom, Thiago, no domingo, depois da partida contra o Brasil de Pelotas, o Renato cravou. Thiago Neves, na minha mão, vai jogar e vocês vão ver. Eu queria saber de você qual a importância que tem esse reencontro com o Renato, vocês que já construíram uma história juntos no Fluminense. Qual a importância que ele teve pra acertar com o Grêmio? E, enfim, qual a importância que ele vai ter nesse período de reconstrução, digamos assim? Não, eu acho que o treinador, quando ele conhece o jogador, ele sabe o que está falando. Acho que, óbvio que não foi só o Renato, teve o Klaus também, o presidente. Teve bastante gente envolvida. Óbvio que, quando o treinador liga e escuta o jogador que está querendo jogar, ainda mais depois de tudo que aconteceu comigo ano passado. Então, pra mim também está sendo um desafio. Ele está depositando uma confiança em mim e eu espero que eu possa fazer o que eu mais sei fazer, o que eu sei de melhor, o que eu fiz com ele de melhor na época do Fluminense. Eu espero dentro do campo jogar, mostrar o jogador que eu sou e espero ser o mesmo jogador que fui com o Renato em 2008. Renato revelou que vocês são vizinhos no Rio de Janeiro. Quem é que incomodou mais, você pra vir pro Grêmio ou ele pra te trazer pra cá? Não, eu acho que é... Não sei se a casa dele é ali, eu encontrei ele algumas vezes no meu condomínio. Ele me ligou uma ou duas vezes, mas também tem várias conversas, né? A gente também, eu sou amigo de alguns jogadores, teve conversa com o Klaus, com o Leandro. Então, teve gente que me ajudou nessa e depois desses contatos... Desculpa. Eu acho que também facilita pra mim, me dá mais tranquilidade pra mim. Quer sentar com você? O que o senhor falou do Grêmio? Deu mais tranquilidade pra mim pro Grêmio. Então, assim, o Renato até agora não me incomodou nada no meu condomínio. Espero que também não me incomode, não, só porque eu vim pro Grêmio. Então, espero que ele continue no espacinho dele ou no meu. Cago. Aqui. Oi. Você veio pro Grêmio, com certeza, por toda a sua história no futebol brasileiro e chega aqui já recebendo a sala de imprensa cheia, a torcida dando a sua opinião nas redes sociais, apoiando o presidente Romildo, fazendo essa abertura e ainda com a camisa 10. Chega com a... Apesar de qualquer coisa ruim que tenha acontecido há pouco tempo, chega com a moral lá em cima. Como é pra você chegar com essa recepção já e com a camisa 10? É, como eu falei, é uma responsabilidade muito grande. Pra mim, é o maior desafio da minha carreira, porque venho de um ano complicado no Cruzeiro e chego num clube como o Grêmio. Então, vai ser um desafio grande, mas sou cascudo, já tenho uma certa experiência com esse tipo de situação. Então, vestir a camisa 10 também é um peso, né? Grandes jogadores jogaram aqui, se não me engano, o Douglas, que jogou anos aqui, fiquei amigo do Douglas. Então, eu sei o número que eu estou vestindo, eu sei a responsabilidade que vai ser, mas eu espero que eu possa botar tudo isso dentro de campo e ajudar o Grêmio, que eu acho que é o mais importante. Desculpa, porque o pequeno já tá cheio de sono. Quer ir com a mamãe? É, tá com sono. Mãe, vai lá com a mamãe. Eu tô tentando falar isso por um tempão pra ele. Tiago, chega o Grêmio depois de vários anos no Cruzeiro, onde você jogou diversas vezes contra o time do Renato. Eu quero que tu fale um pouquinho de como as tuas características podem encaixar no esquema do Renato. O que tu acha que... Vem pra uma posição que ficou um pouco em aberto no ano passado, o GPR, que é um jovem talento, tá até conversando contigo ali no gramado, ocupou essa vaga, que também foi do Luan, um ídolo da torcida. Queria que tu falasse dessa relação de ocupar uma posição que teve um ídolo recente e, principalmente, o que tu pode contribuir nas tuas características. Eu acho que, assim, eu sou um jogador de chegada na área, eu não gosto de ficar muito fora da área. De finalização, então, o Grêmio é um time que toca bem a bola, que chega muito fácil na área. Então, acho que eu posso ajudar nisso aí. Também tem o Luciano, que também é meio parecido com isso. Então, é nisso que eu quero ajudar. Se eu vou jogar ou não, quem vai decidir é o Renato. Então, eu vou me preparar pra jogar, pra ser o titular do time. Mas, como você mesmo citou, tem vários jogadores. Acho que o Jean tá voltando, espero que ele volte logo, que ele possa jogar da forma que vinha jogando. E é isso que eu quero ajudar. Fazendo gols, ajudando o meu time dentro de campo. É assim que eu fui e é assim que eu pretendo ter aqui no Grêmio também. Tiago Neves, aqui, por gentileza. Que Tiago Neves, o torcedor do Grêmio, pode esperar aí na temporada de 2020. E ainda sobre a sua passagem pelo Cruzeiro, principalmente em 2019. Você admite que faltou o profissionalismo da sua parte, principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro? Principalmente em questões extra-campo e que também contribuíram para o rebaixamento do Cruzeiro? Não, acho que minha parte extra-campo não contribuiu pro rebaixamento. Acho que o clube já vinha mal durante algum tempo. Então, óbvio que isso não atrapalhou. A gente já tava numa situação muito complicada. A sua outra pergunta, qual foi? A primeira? Qual o Tiago chegando? Eu chego motivado. Como eu falei há pouco, pra mim vai ser muito diferente. Vai ser uma pressão, uma responsabilidade muito grande. Mas, como eu falei, vou me preparar daqui a alguns dias pra poder jogar. E eu sei o que eu tô fazendo e sei a motivação que eu tô pra jogar. Tiago, tudo bem? Aqui é a sua esquerda. Você falou agora há pouco aí, né? Sobre a responsabilidade da camisa 10. Citou o Douglas também. Douglas não tinha, assim, tanto a característica de fazer gols, apesar de fazer. Ele arriscava bastante, tinha bola parada também. Mas a gente tem uma expressão aqui no Sul que é a pifada, né? Que ele gostava realmente de dar aquele último passe pros atacantes, principalmente. Você acha que, nesse quesito, você pode se encaixar nesse time do Grêmio também, o homem do último passe? Também, também. Não é muito a minha característica, né? Não tenho essa qualidade que o Douglas tem, né? Essa visão de jogo que ele tem, que é impressionante. Mas a minha é mais chegada, né? Eu gosto de tocar, fazer uma tabela, ir pra área finalizar. Então, eu não sou muito de... Assim, a minha característica é bem diferente da dele. Ele já toca, já deixa pra um atacante fazer gol. Então, eu espero fazer as duas coisas. Às vezes, sai uma pifada ou outra também. Mas o meu ponto forte é a chegada na área mesmo, pra finalizar. Tiago, aqui. Ontem, em um vídeo divulgado pelo Grêmio, você disse que, em 2020, você quer que seja um ano de reconstrução da sua vida pessoal, particular também. Isso virá, na sua opinião, do seu desempenho em campo? Isso virá do apoio da sua família, da mudança da cidade? Ou também, qual é o papel do Renato, que tem um histórico de recuperar jogadores que vieram de outros lugares, de momentos ruins? Qual é o papel do Renato, da família e de uma mudança de cidade nessa recuperação da vida particular? Acho que a mudança de cidade, pra mim, assim, não... Acho que eu vou me adaptar rápido, porque, como o presidente falou, eu sou do Sul, tenho, já conheço bem, frio, calor. Então, já sou meio adaptado quanto a isso. Acho que não vou ter problema. Renato, acho que a confiança que ele dá pra todos os jogadores, não é só pra quem chega, pra alguns jogadores que estão embaixo, ele dá confiança pra todo mundo jogar. Então, isso pra mim vai ser importante, porque eu preciso dessa confiança, coisa que eu não tive ano passado, preciso desse carinho, todo jogador precisa. E, sim, vai ser um ano pra mim de reconstrução familiar, porque minha vida inteira minha família esteve do meu lado. Sou casado há 10 anos, e nesses 10 anos não tive momentos que eu tive ano passado quando eu tive um problema. Então, a minha família tá aqui comigo, fiz questão de entrar com meus filhos, com a minha esposa, porque eles são minha base. Minha família tá toda em Curitiba, minha mãe, irmão, meu avô, minha avó, mas essa é a minha base. Então, vai ser a minha base aqui em BH, e por isso que eu vim com todo mundo em Porto Alegre, desculpa. Eu ainda tô... Claus, desculpa, eu sabia que você ia pegar no meu pé, já tem caixinha. Essa vai ser a minha base aqui em Porto Alegre, e com certeza, acho que com eles aqui eu vou fazer um bom ano, e é tudo que eu preciso. Bom, Thiago, aqui no fundo, aqui a sua esquerda, seja bem-vindo a Porto Alegre. Queria que você falasse sobre a relação... Aqui, aqui. A relação que você tem com o Renato, a gente sabe que ele tentou a tua contratação pelo menos duas vezes no ano passado, e quando se fala do Renato e do Thiago, se lembra muito daquele Fluminense, vice-campeão da Libertadores. Queria que você falasse sobre essa relação e reconstruir essa parceria de 2008, e o que você imagina que seja necessário, em termos de prazo, pra você poder ficar à disposição pra estrear? Quando é que você imagina que pode estrear? Ah, eu acho que... Eu não parei, né? Depois, nas férias, eu continuei treinando, continuei tentando manter a forma. É claro que tô bem atrás dos outros, porque já tem ritmo de jogo, já estão bem mais preparados do que eu, mas acredito que uma semana, uma semana e meia, acho que eu já posso estrear. E vai depender também do preparador físico, do Renato. E sobre essa parceria, como eu falei, acho que ele deposita muita confiança, ele passa essa confiança pra todo mundo, passa essa liberdade. Então, foi assim naquela temporada de 2008. E eu espero só recuperar o meu futebol que eu joguei também nessa época. Então, espero jogar da mesma forma. Motivação, isso vai existir sempre, porque eu sou um jogador motivado, sou um jogador que trabalho pra estar preparado. Então, vai ser assim com ele, ele já me conhece, sabe como eu gosto de treinar, sabe como eu me preparo. Espero que esse ano também essa dupla possa arrebentar mais uma vez. Fala, Thiago. Beleza, cara? Bem. Seja bem-vindo aí ao Grêmio. Você falou de 2008 e ficou muito marcado, né? Aquele teu ano aqui no Brasil, foi uma baita temporada. O que mudou? Tá mais experiente, é verdade, né? Mas o que mudou na tua característica de jogo? Você acha que consegue manter aquela característica ainda? O Cruzeiro, você chegou a jogar até de falso 9, né? Naquela parte final do campo. O que mudou daquele Thiago Neves lá de 2008 pra esse de 2020? Eu acho que eu, na época mais jovem, você corre muito errado durante o jogo, você quer participar a todo momento. Não que hoje eu não participe, eu gosto também de organizar o time, eu gosto de participar do jogo, não gosto de ficar muito tempo fora do jogo. Mas naquela época eu queimava muito, porque perdia muita energia, né? Correndo em partes do campo que era desnecessária, onde os jogadores não precisavam de mim. Então, o time precisa de mim perto do gol, perto da área, não me poupar em certos momentos pra ser decisivo num momento importante do jogo, num jogo importante. Então, acho que eu tô mais maduro agora, correndo nos atalhos. Acho que é isso que você, durante o tempo, você vai adquirindo, essa experiência. Então, hoje eu tô com uma outra cabeça, com uma outra forma de jogar. E por isso que nos últimos anos aí eu tive a sorte de ser um dos jogadores mais decisivos. Obrigado, Thiago. Obrigado, presidente. Esse aqui também é o Diego aí, gente.